Música Mano, que perigo, velho Ele foi ultrapassar, só que eu acho que ele não imaginou que ia precisar de tanto perigo, velho Música 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 Meu coração erra até as batidas Acho que agora pode ter uma parada cardíaca agora, com a M2 Ui Nossa Peraí, você não entendeu nada, né? Bom, volta aí e presta atenção no que aconteceu Nossa, velho Sim, o cara da Commander quase bateu na Porsche Imagina o prejuízo que ia dar pra essa Porsche, velho Quer dizer, pra Porsche não, né? Pro cara da Commander Nossa, velho Esse interior é bonito demais, velho Não sei se deu pra ver no vídeo Mas ele realmente quase bateu ali Acomenda Então na primeira, na segunda, naquele Como tava longe, não sei o que a câmera capturou Mas ele acelerou a frente, levantou O maluco picou pra entrada, velho Nossa Bom dia Bom dia Olha lá, o Rondê parece um neutro Olha aí Eee, papai Mano, olha isso, véi Caralho, é da Pornigarage Nu, é a nova cor da saveira Tá, porra, é lindinho Mano, que carro é esse? Vai lá, entendeu? Ô, ele tem farol de Santana, véi Ô, lanterna de Santana Mano, que carro é esse? Mano, que carro é esse? E aí? Tá, em passar, Guilherme Olha lá, um M Linda demais E tem um M3 aqui, ó E92 Maravilhoso E aí, você vai com qual? Vou de um M Vou de M3 Olha a coisa, olha aí Olha aí Eita nóis, não tô dormindo Nossa, mas essa Porsche é maravilhosa, olha isso Nossa, tem que esquecer tudo, papai Que dia, né? Que dia, né? Que dia, véi Nossa Como você tá vendo Tem track day, dá pra correr bastante Agora, ultrapassar todo mundo E dar tanto tempo na contramão Foi absurdamente perigoso E nunca, nunca faça isso Por favor A outra tomou pau Na contramão Perigo, mano Mano, que perigo, véi Eu acho que ele foi ultrapassar Só que eu acho que ele não imaginou Que ia precisar de dentro do período, véi Sim O que você acha, Matheus? De um week depois do crack De um week depois do crack Maravilhoso Maravilhoso Na moral, essa cor é linda demais, véi Que da hora Mano, que da hora Você pode falar que é um carro perfeito Cor bonita, ronco perfeito Que cê é louco, véi Cara, gente boa O carro tá com cor bonita Pneu, mano Maravilhoso Roda maravilhosa Ronco perfeito É uma Porsche Ai, ai Quanto será que Deus vai abençoar nós, né? Daqui dois anos Vai vendo Dois anos a meio Dois anos Aí, a calor Ah, um pouquinho pega mesmo Ah, um pouquinho pega mesmo Você percebeu que aqui é oficialmente O lado da reduzida? Aham Porque como os caras estão na curva Não dá pra acelerar O cara vai lá Ah, eu gosto, hein? Nossa, eu quero muito ter um desse, véi É, precisa trabalhar pra isso, né? Ah, eu quero ser herdeiro, caralho Olha lá Olha lá Olha lá Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Beleza? Nossa, eu peguei o slide pra falar com o seu... Tudo bem? Você atropelou a gás de qualquer vez, tá vendo? Cada hora eu vou cortar a gás de carbono, véi Cada hora eu vou cortar a gás de carbono A gente sai só, vai pro cinema Mas dá aquela fila pra entrar no cinema Olha lá, eu vou cortar a gás de carbono Olha lá, eu vou cortar a gás de carbono pedir, véi Por favor, não sei saber Por favor lembo É, é... É, é... Nossa, olha! Porra, alemão da cara, vô! Caraca, daria uma briga boa esses dois, hein? É, a briga é... é de gentileza, né? Porra! Mas abraço! Minha bitch! Agora vai lá nos comentários e escolhe qual cor você gostaria mais. Esse cinza da M2 ou esse azul? Tão aparecendo um de cada lado aí. Vai lá embaixo e comenta, vamos ver qual cor da M2 é mais bonita. Vai! Vai! Vai lá! Roda! Tá bom! Cadê? Tá chato? Tá dormindo aí? Não pode dormir não, mano. Nossa, M3. Onde é que eu virei a M5, velho? O que foi? Opa! É, 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 é. Odei, olha aqui, ô, velho. Era ele que tava bravo, velho. Era ele que tava bravo? Eu não sei que moto é essa, eu sei que essa moto é muito forte e esse cara veio acelerando. A dúvida é, ele empinou porque quis ou porque realmente a moto tem muita potência? Comenta lá embaixo. Opa! Vai tomar no c***, mano! Nossa! Ele nem deu bravo, ele só... Ah, parei até! Nossa! Ele só deu, só enrolou. Já encostou! Nem rolou, ele já encostou na polícia. Não foi só não, mano. Viver um carro desse acelerando já é raro, com esse ronco mais raro ainda. Ainda mais com esse ronco perfeito, não é verdade? E isso quer dizer que, esse novo conteúdo que a gente tá trazendo da Avenida Europa, a gente só tá separando o que realmente tem de melhor na Avenida Europa. É os carros mais raros, os mais bonitos, os mais rápidos, os mais diferentes e etc. Então, assiste o vídeo até o final porque vai ser carro bonito do início ao fim do vídeo. E aí, meu! E aí, meu! E aí, meu! Tô lá, eu dei ômpar! Tô lá. E aí, meu! Ah, esse aí já passou por 299 letras também! Tô lá. Tô lá. Tô lá. Tô lá. Tô lá, meu! Tô lá. Tá, tô lá. Tô lá. Tô lá, tô lá. O portão vermelho amanhã Ai, que gato Cadalzão Eu sonho essa torra ai Para, por favor Alguém me avisa Existe alguma BMW véia Ou algum Honda véio Que não sai fumaça pelo escapamento Pelo amor de Deus Isso é mais raro do que mosca branca O portão vermelho amanhã Pô, tinha que ser uma compaise, né meu? Você viu a compaise no meio do bagulho Ela não vai ver Quando é super carro é a compaise É, isso é verdade Eu só não reclamo porque eu faço igual Você faz pior Exatamente Porque na minha é todas Todas as fotos Eu fiz só aí Boa! 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 Eu tava falando com o Carlão Se esse carro freia com tudo Ele não vai sair capotando pra frente Parece um ovinho véio Boa! Boa! E aí, carai! Não, pera, o que você quer? Foi nele, eu quero a foto. Nos dois. Vai ser nos dois. Vai lá, vai. Não, você me chamou, vai tirar a foto, vai aparecer um vídeo agora. Tá. Opa! Meu, que louco! Nem f***, hein? Ô meu, volta aqui meu! Meu, olha que carro meu! Nossa meu! Tchau! 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 Tchau!